E em Pitanga, os moradores podem contar com as novas instalações do Supermercado Oeste. A nossa equipe de reportagem esteve na tarde desta terça-feira e conversou com o gerente do supermercado. Isso aí, estamos aqui a cada dia tentando melhorar, porque Pitanga está melhorando bastante a nossa cidade, graças a Deus, está muito... a cada dia que se passa melhorando e a gente tem que acompanhar essa evolução. Então a gente, a cada dia que nós passamos, tentando melhorar. Por isso agora foi ampliado o estacionamento, coberto com entrada lateral. Hoje o cliente precisa de comodidade, merece, porque hoje todo o dinheiro que a pessoa gasta, um centavo que ele gasta, tem que ser bem empregado. Então hoje o cliente merece todo o conforto e por isso o Supermercado Oeste está investindo nesse setor. E agora, para este mês de dezembro, já com uma grande novidade aqui, estamos abrindo às 8 da manhã, fechando às 20 horas. E vamos, abriremos também aos domingos, a partir das 8 da manhã até o meio-dia. E isso é tudo para atender nosso cliente, que merece tudo de melhor. E isso é tudo para atender nosso cliente, que merece tudo de melhor.